Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor Não seremos abalados, não seremos abalados Não seremos abalados, não seremos abalados Fica suas mãos aos céus, adore a Ele Na batalha permaneceremos em fé Se exército e se encontram Não seremos abalados, não seremos abalados Não seremos abalados, não seremos abalados Não seremos abalados, não seremos abalados Quando vier a intensa escuridão Não seremos abalados, não seremos abalados 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 Seus inimigos Seus inimigos Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Seus inimigos Seus inimigos Seus inimigos Seus inimigos Seus inimigos Seus inimigos cairão Nosso Deus Seus inimigos Tudo é forte Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo é forte Seus inimigos Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo é forte Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo é forte Seus inimigos Seus inimigos cairão Nenhum vai ficar de pé Nosso Deus é mais forte Eu creio nisso Tudo é forte Mais alto nome não há Jesus é grandioso Eu creio nisso Confiando em nosso Deus Posso ouvir você dizendo isso E em Não seremos abalados Você tem convicção Você tem convicção daquilo que você está dizendo nessa hora Você tem convicção então diga Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos Tu não serás a Tua família, a Tua casa Em esta igreja, a Tua casa, a Tua família Diga mais uma vez Com o Teu reino, Senhor E em Seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos Não Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Adore, 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 adore Adore, adore Amém 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 Amém